Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Vamos fazer umas braves declarações à imprensa, depois se houver perguntas, uma ou duas perguntas, até porque o senhor ministro dos Estados Estrangeiros, das Nações Estrangeiras do Brasil, está com pouco tempo, e nós vamos um bocadinho mais do que aquilo que tínhamos planeado, o que só significa o interesse das conversas que tivemos. Quero, em primeiro lugar, congratular-me por esta primeira visita oficial a Portugal do senhor ministro das Nações Estrangeiras do Brasil, o Luiz Figueiredo, e sublinhar o interesse que tem para nós a regularidade dos contactos oficiais entre os dois países, que tem permitido obter progressos significativos na nossa agenda bilateral, que é sempre rica. Um resumo breve, nós passámos em revista as nossas relações, tendo sublinhado, em primeiro lugar, do ponto de vista do decorrer da conversa, que não é em termos hierárquicos de importância, que não estou a classificar, a relevância na resolução das dificuldades, no reconhecimento dos graus e títulos académicos e no acesso ao exercício das profissões, em que já fizemos progressos e temos de continuar a prosseguir, particularmente, onde estamos um pouco mais atrasados, e é no acesso ao exercício das profissões. A grande importância que tem para Portugal e também para o Brasil é a mobilidade dos estudantes entre os dois países, todos sabem o número importante dos estudantes brasileiros que frequentam as universidades portuguesas e, nesse contexto, eu permiti-me apelar a rede 5 de Portugal nos países abrangidos pelo Programa Brasileiro de Ciências Informatórias, houve uma interrupção temporária devido à ideia da importância da aprendizagem de uma língua estrangeira e, como sabem, o Brasil e Portugal têm a mesma língua. A importância dos novos projetos de cooperação nas áreas da ciência, tecnologia e inovação, incluindo a negociação de um acordo sobre a cooperação antártica, o que permitirá fortalecer os laços bilaterais na vertente das ciências populares. Também os progressos, que são significativos, embora nós desejamos que os sintetiziquem, nas nossas relações comerciais, em que houve já um aumento relevante e consistente das exportações portuguesas nos últimos anos, mas esse aumento não esconde, porém, que há ainda uma grande margem para permanecer nas nossas exportações para o Brasil, e, naturalmente, as exportações do Brasil para o Portugal. Também aí foi sublinhada, assim, a necessidade de fazer esforços significativos. A importância da redução, por parte do Brasil, das barreiras fitossalimentárias, nisso que isso dá maiores facilidades na exportação das nossas frutas, cujo acordo já foi assinado. O nosso desejo, um, de intensificar o progresso do acesso aos mercados, sobretudo, através do acordo que está a ser negociado entre a União Europeia e o Mercosul, cujas negociações prosseguem e que estão bem encaminhadas, mas que é necessário, naturalmente, empenharmos para que cheguem a um bom termo o mais rapidamente possível. Depois, em termos internacionais, debruçámos-nos sobre os assuntos da atualidade internacional, que nos merecem maior atenção, e, em particular, como é natural, sobre a questão, hoje, da Ucrânia e do conflito na Crimeia, conflito que existe, hoje, atualmente, na Crimeia. E, fundamentalmente, aproveitámos bem o nosso tempo e foi com grande satisfação que fiz a oportunidade de o receber aqui, embora esta tenha sido uma visita curta, mas intensamente apropriada. Muito obrigado. Eu queria dizer que é com enorme satisfação que eu visitei o meu colega Rui Machete, colega e amigo. Nós desenvolvemos já uma relação de estreita confiança e de trabalho profícuo nesses nossos últimos contatos. Essa é a minha primeira visita a Portugal como chanceler. E ela ocorre em sequência a uma visita extremamente exitosa da presidenta Dilma Rousseff em junho do ano passado. E nós, hoje, estamos colhendo frutos dessa visita com a intensificação das relações que eu dizia que já são de um nível tão grande, tão alto de qualidade que, muitas vezes, fica difícil melhorá-las. Mas nós sempre buscamos um grande afinco e eu acho que temos conseguido. Eu não vou repetir os pontos levantados pelo chanceler Machete, mas eu quero dizer que em primeiro lugar eu dei os parabéns a ele e, por intermédio dele, disse da alegria nossa de verificar que Portugal sai muito bem de um processo de reestruturação em virtude da crise e estamos muito felizes como um país amigo e como parceiro que isso seja assim. E, sem dúvida, isso para nós é um motivo de grande alegria. Existem, hoje, cerca de 60 empresas portuguesas atuando no Brasil ao passo que Portugal é, sem dúvida, uma rota cada vez mais preferencial dos investimentos brasileiros na Europa. Portanto, são muito positivas as possibilidades de aprofundamento dessa relação e nós discutimos isso. Muito foi feito, mas muito ainda há de ser feito. Especialmente dentro de contextos que se abrem como de privatizações que ocorrerão futuramente em Portugal e que, sem dúvida nenhuma, atrairão o interesse de investidores brasileiros. Conversamos um pouco sobre as duas fábricas da Embraer em Évora e da importância de que esse nosso intercâmbio seja sempre um intercâmbio de qualidade com transferência de tecnologia de parte a parte. Nós temos muito o que aprender e temos muito o que aproveitar mutuamente nos dois sentidos e, portanto, em busca sempre de investimentos em alta tecnologia que geram emprego e renda. nós reafirmamos a importância da colaboração e cooperação em áreas de ciência, tecnologia e inovação como eixo preferencial das nossas relações. Eu lembro que há cooperação em curso nas áreas de nanotecnologia, por exemplo, na área do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia em Braga e também na área de biotecnologia em parceria com o Parque Nacional de Biotecnologia. Eu agradeci todo o apoio que Portugal tem dado à cooperação no terreno de educação superior e lembramos a questão do Ciência Sem Fronteiras. Eu garanti ao meu colega Rui Machete que a interrupção no caso se deveu apenas e ela é temporária e se deveu apenas a uma busca que estamos fazendo de equilibrar um pouco o destino dos estudantes brasileiros com o intuito de buscar um ensino em outros idiomas. Eu disse a ele que é muito natural que os estudantes brasileiros queiram vir para Portugal onde são muitíssimo bem recebidos e queridos eu tenho a certeza disso e que então portanto essa interrupção foi apenas temporária. Falamos sobre a questão do reconhecimento mútuo de diplomas e trocamos impressões também sobre a negociação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. podemos nos atualizar mutuamente sobre os preparativos feitos tanto no âmbito do Mercosul quanto no âmbito da União para que o mais brevemente possível tenhamos a troca das ofertas e tenhamos a conclusão do acordo em benefício mútuo tanto para nós entendemos que tanto para o Brasil quanto para Portugal a ideia do acordo é muito positivo e estamos empenhados para que isso se conclua o mais rapidamente possível. Nós demonstramos uma grande convergência em temas sobre governança global mas uma vez eu agradeço a postura portuguesa de apoio ao Brasil com a postulação nossa de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e trocamos impressões sobre o direito à privacidade na era digital nesse sentido reiterei o convite a Portugal não apenas ao governo no português mas a todos os setores da sociedade empresas academia enfim a que participem ativamente da reunião multissetorial global sobre o futuro da governança na internet que ocorrerá em São Paulo nos dias 23 e 24 de abril que buscará exatamente isso lançar um olhar e gerar uma discussão séria e necessária sobre a proteção dos direitos numa nova era numa era em que as comunicações com as novas mídias tem um peso particular que não tinham há 10 anos atrás então foram basicamente esses temas que nos ocuparam temos muito mais a conversar continuaremos conversando já combinamos que vamos ter outras ocasiões para continuar esse diálogo intenso e enfim agora se for o caso talvez possamos responder alguma pergunta uma ou duas perguntas sobre estas mentais aliás uma coisa só eu esqueci de me dizer de dizer que esperamos além da participação portuguesa com grande êxito no mundial de futebol também uma grande participação do torcedor português que possa ir ao Brasil será como sempre recebido como irmãos que somos e com grande alegria eu só espero que nos deixem ganhar mas resta-se por favor e agora não falar do mundial de futebol só muitas das pessoas partuais estão a segurança de todos os professores que querem ir até o Brasil ver a conta do mundo cheio de muito garantiz que têm condições garantir a todos os cadernos de futebol que querem ir até o Brasil têm condições de garantir a segurança desses estudos e aproveito agora para me perguntar não há dúvida de que a segurança está absolutamente garantida todo o mundial de futebol é um evento de milhões milhões de pessoas se deslocam nós temos uma grande experiência em receber eventos de grande porte sempre com uma grande tranquilidade grande segurança todo ano eu acho que todos sabem que por exemplo no país inteiro na virada do ano milhões de pessoas se dirigem à praia e vêm espetáculos de fogos não há um incidente sequer todo ano temos o fenômeno do Carnaval que atrai muitíssimos turistas tanto talvez quanto um mundial de futebol e temos sempre um nível de segurança extraordinário na cota do mundo sem dúvida nenhuma vamos ter a mesma tranquilidade o mesmo nível de segurança com que sempre os visitantes são recebidos e sem dúvida o mundial de futebol assim como todos esses grandes eventos a segurança será reforçada naturalmente mas isso faz parte de todos os grandes eventos como jogos olímpicos como o mundial de futebol sobre venezuela eu estou indo na próxima semana na terça e quarta junto com um grupo de chanceleres da Unasul houve uma decisão recente da Unasul de enviar um grupo de chanceleres a Caracas que será um grupo que apoiará e acompanhará um diálogo nacional que é o que esperamos temos a certeza de que o governo e o povo da Venezuela também que levará a uma tranquilidade maior no país a que os ânimos se acalmem e que as soluções para os problemas possam ser encontradas pela via da conciliação do diálogo e nós estamos muito empenhados nisso a Venezuela é um país vizinho amigo eu sei que para Portugal também é um país onde há muitos portugueses vivendo lá e portanto são temas que sem dúvida nenhuma são de nosso interesse ajudar estar sempre apoiando para que a paz e a tranquilidade reine muito obrigado a pergunta para mim ok eu conversava com o chanceler o chanceler que a proposta do Mercosul está numa fase finalíssima de conclusão todos os quatro países Brasil Uruguai Paraguai e Argentina já definimos as nossas propostas individuais que são devo dizer bastante ambiciosas dos quatro e estamos na fase final de cruzamento de ofertas para a apresentação da oferta comum nesta sexta-feira portanto amanhã em Bruxelas haverá um encontro técnico que ainda não será o encontro de intercâmbio de ofertas mas será um encontro técnico importante em que as duas partes uma parte dirá a outra qual é o formato da sua oferta sem descer a por menores e essa fase técnica prévia tem uma importância significativa porque com base nessa informação mútua sobre o formato da oferta as duas ofertas tanto a do Mercosul quanto a da União entrarão aí sim numa fase final de concretude para que possamos então intercambiar as ofertas o mais pronto possível muito obrigado a todos